E você aprende, aprende, às vezes não concordando, aprende a maneira que a pessoa é, pela sinceridade, às vezes a pessoa, ela te cobra, ela te exige, porque ela é assim na vida dela, e ela te melhora, eu não consigo entender, sabe, que algumas pessoas têm melhorado, eu levei um tempo para aceitar, e às vezes tem algumas coisas que te incomodam, que você tem que lidar, a pessoa, ela é assim, ela é perfeccionista, ela tem dó, ela vai fazer o jeito dela, e a evolução que essa pessoa teve comigo, e eu com ela, nesse ano que eu voltei, foi muito grande, tecnicamente, e ele tocou outros desafios que a gente fez, vamos competir, o cara estava em off, estava em outro momento, porra, já vamos, daí o cara vai lá e leva o meu nome, vai para São Paulo, vai se arriscar, vai fazer força, tendo, tendo, tendo outra vida, ele não vive disso, o cara está lá e me representa, o cara me ajuda, de maneiras que às vezes ele não sabe, isso é muito importante, eu aprendo junto contigo, e eu sei que essa faixa, para ti, ela tem um significado muito especial, eu sei, eu sei, eu sei, porque tu é um cooperário disso, então, o Jaime, da Luz Júnior, e aí, Guerreiro, e aí, Guerreiro, Beleza, bom né, e aí, eu sei que isso, não, 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 né, né, Eu mudei de nome, eu não sou desse feijão, sou o professor do Jair. Pessoal, a importância da faixa preta, eu agradeço a vocês, deixa de ser amador e irá ser profissional. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e hoje eu tô aqui para falar com vocês, tô aqui com essa imensa alegria para falar com vocês, que no último dia 9 de dezembro, na Academia Deep, o meu sensei Daniel Feijão amarrou na minha cintura a minha tão sonhada faixa preta de Jiu-Jitsu. Foi um momento muito importante para mim, apesar de eu já saber que eu ia receber a faixa preta, o meu sensei já tinha conversado comigo. Mesmo assim, eu fiquei extremamente emocionado com o momento, porque é um momento ímpar na vida do praticante da arte marcial. E pode até parecer clichê, galera, mas bicho, passa na tua mente, passa na tua cabeça, diversos momentos, cara, desde a minha primeira aula de Jiu-Jitsu lá com o sensei Parker há 10 anos atrás, como muitos treinos, muitos companheiros que começaram e não conseguiram continuar, vários campeonatos, as cerimônias de troca de faixa, o recebimento da azul, da roxa, da marrom, as lesões que eu acabei passando, eu rompi ligamento do joelho, eu rompi ligamento, ambos foram, graças a Deus, foram todos parciais, eu não precisei nem fazer nenhuma cirurgia, mas os dois tornozelos eu tenho ligamento rompido. Foram momentos difíceis dentro do tatame, momentos que eu quase pensei em parar e tal, mas tudo valeu a pena, tudo que eu fiz até hoje no Jiu-Jitsu valeu a pena, quando eu senti essa faixa preta aqui amarrada na minha cintura. Foi um momento que até hoje eu lembro e me emociono, porque não foi fácil, galera, não foi fácil chegar até aqui não, e não é fácil, e se for fácil tem algo errado. Todo mundo sabe, cara, que graduar no Jiu-Jitsu, brother, é difícil, é muito difícil conseguir graduar no Jiu-Jitsu da maneira certa, é no mínimo um ano para conseguir trocar para qualquer faixa, e nesse tempo ainda se você não treinar, vai demorar mais ainda, se você se machucar ou parar por algum motivo, também vai demorar, e se você não evoluir tecnicamente, também vai demorar mais ainda. No meu caso, da primeira vez que eu vesti um kimono lá na faixa branca até o recebimento da preta, foram 10 anos. 10 anos separam o Jaime faixa branca do Jaime faixa preta de Jiu-Jitsu. Nesse tempo todo eu posso afirmar para vocês que o Jiu-Jitsu me ensinou, cara, muitas coisas, realmente muitas coisas eu aprendi com o Jiu-Jitsu. Ele me ensinou respeito, ele me ensinou paciência, ele me ensinou a ter garra, ele me ensinou a não desistir, e se alguém me perguntasse de bate e pronto, para eu escolher uma das coisas que o Jiu-Jitsu me ensinou nesses 10 anos de arte suave, obviamente eu não falaria sobre nenhuma finalização, nenhuma raspagem, com certeza eu não seria nada disso. Eu falaria do fato que o Jiu-Jitsu me ensinou que se a gente manter a paciência, manter a calma, não se desesperar e fazer a coisa certa, em quase todos os casos a gente tem uma alternativa de saída, uma alternativa de defesa. E isso eu uso muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Quando o negócio começa a ficar feio, começa a complicar a situação, é como se a gente estivesse no hall, estivesse tomando mó amasso, tomando mó atraso. E nesse tipo de situação, se acontece lá no trabalho, de a coisa começar a ficar pesada e difícil, eu tento esfriar a cabeça, manter a calma, penso no que eu posso fazer para poder sair daquela situação, e é basicamente como se a gente estivesse com um golpe quase encaixado, que a gente tem que manter a calma e fazer a defesa técnica. A gente para, respira, mantém a calma e tenta fazer a melhor saída que a gente consegue. Com certeza isso é uma das principais coisas que o Jiu-Jitsu me ensinou e que eu levo para a minha vida toda. Em um dos meus últimos vídeos aqui do canal, eu falei sobre estar preparado para a graduação. E se você ainda não assistiu esse vídeo, confere no cardzinho aqui em cima. E quando eu postei a minha foto da graduação de faixa preta lá no meu Instagram, no meu Facebook e tal, a galera começou a perguntar E aí, Jaime? E aí, você se sente preparado para essa graduação? Fazendo relação a esse último vídeo. E sinceramente, essa é uma pergunta muito, mas muito difícil de responder. Principalmente quando a gente fala da faixa preta. Você está preparado para ser um faixa preta de Jiu-Jitsu? Bate aquele friozinho na barriga. Vamos falar sério, né, galera? Bate aquele friozinho na barriga para dizer não, estou preparado para ser um faixa preta de Jiu-Jitsu. Pô, é uma baita de uma responsabilidade. E a minha resposta, se eu estou preparado para ser um faixa preta de Jiu-Jitsu, não. Eu ainda não me sinto totalmente preparado para ser um faixa preta de Jiu-Jitsu. E eu estou sendo extremamente sincero com vocês. Eu acredito ainda que eu tenho que evoluir muito tecnicamente ainda no Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é infinito em termos de posição e tudo mais. E evoluir tecnicamente no Jiu-Jitsu, brother, é um trabalho quase sem fim, né? Eu acredito que eu precise ainda evoluir um pouco mais tecnicamente. Principalmente porque as técnicas evoluem com muita rapidez, brother. Se você ficar um pouco parado, um pouco estagnado, velho, você vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Mas tem um ponto, principalmente, para as faixas pretas de Jiu-Jitsu, que eu acho extremamente importante e que eu acho que serve para a faixa preta fechar o ciclo de praticante de uma arte marcial. Quando você recebe a faixa preta de Jiu-Jitsu, é como se você estivesse recebendo um título de professor. Você está apto a lecionar Jiu-Jitsu. O fato de você estar apto a dar aula de Jiu-Jitsu não quer dizer que você já vai sair dando aula de qualquer jeito. Não, não é isso. Para dar aula de Jiu-Jitsu, brother, é complicado. Envolve muito mais do que ter apenas uma faixa preta na cintura. E eu acho que é exatamente esse ponto que falta para que eu possa fechar o ciclo e me sentir completamente um faixa preta de Jiu-Jitsu. É o fato de transmitir o conhecimento para as pessoas, que elas absorvam isso e que isso mude elas de alguma maneira. Seja você ensinando elas a se defender de alguma coisa, seja mostrando seu estilo de vida, seja convencendo alguém a treinar Jiu-Jitsu. E quando eu respondi a pergunta sobre não me sentir apto à faixa preta de Jiu-Jitsu, preparado, não apto, mas preparado à faixa preta de Jiu-Jitsu, eu acreditava que esse ponto de transmitir o conhecimento para as pessoas ele viria de uma transmissão de conhecimento formal dentro de um tatame, sendo professor, tendo a sua equipe, tendo seus alunos e tal. Depois que eu recebi minha graduação e respondendo os comentários e as perguntas que a galera colocou lá para mim, eu percebi que não necessariamente eu precisaria dar aula formal para uma equipe, para uma turma de alunos para conseguir atingir esse aspecto de passar conhecimento, de passar e conseguir mudar a vida das pessoas. Eu comecei a pensar e eu percebi que em função dos meus vídeos, dessa forma de a gente bater esse papo aqui, esse papo semanal que a gente bate, que eu apareço aqui e converso com todos vocês, eu percebi que eu também posso atingir a vida das pessoas e posso conversar e ensinar, vamos dizer assim, um pouco do que eu sei para essas pessoas e que são vocês, obviamente, que me assistem, que me acompanham. E eu percebi que eu estou no caminho certo para conseguir atingir esse aspecto da vida de um faixa preta que é a transmissão do conhecimento para as pessoas. Então eu queria dizer que, graças a vocês, hoje eu ainda não me sinto totalmente preparado para ser um faixa preta de jiu-jitsu, eu sinto do fundo do meu coração que eu estou no caminho certo, no caminho de ser realmente um faixa preta de jiu-jitsu. E eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela dedicação, amizade e pelo respeito de vocês. Muito, mas muito, 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 muito obrigado. Então, meus guerreiros, esse foi o meu vídeo falando da minha graduação de faixa preta de jiu-jitsu. Espero do fundo desse coração aqui que vocês tenham gostado. Se curtiu, já mete o like maroto para a gente. Vamos ajudar o Jaimão aqui. Vamos dar um jeito de finalizar esse botão de like e não se esquece de jeito nenhum, galera, de se inscrever no nosso canal. E para quem já é inscrito, vamos lá, vamos ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Galera, esse vai ser o último vídeo de 2017. Eu vou entrar em merecer as férias aí, vou acabar viajando, não vou conseguir postar vídeo nesse período, mas lá na segunda semana de agosto, a gente... Não existe de agosto, não, desculpa. Na segunda semana de janeiro, ali para a semana do dia 9 ali, a gente já deve começar com vídeo novo. Vídeo fresquinho para vocês aí, eu já voltei de férias e vamos voltar a todo vapor. Tá bom, galera? Um forte abraço. Muito mais ações jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu para vocês. Boa!